Fala rapaziada, boa tarde, boa tarde, boa tarde Tô chegando agora do trampo Ó como o tempo tá seco Né, agora aqui a tarde aqui fez um solzão e agora bem mais tarde Agora tá um tempo fechado E é isso aí, gravando aqui mais um vídeo aqui no canal Né, tá uma quebradeira da porra ali E olhando aqui o movimento aqui pra ver como é que tá aqui esse tostão Ó, tá feito direito Aqui em casa aqui é uma proteção máxima Segurança de primeira linha E é isso aí, e aqui uma tagalta verde Seque verde Ali assim ó, ali tinha duas coisas ali de ar-condicionado Daí o vizinho pegou e tirou Por quê? Porque não compensa, fica do lado do sol Aí aqui assim tem um pé de macaxeira, foda Aqui assim tem um pé de mato aqui Não sei que porra de planta é essa aqui, mas é isso aí E o vizinho bateu veneno aqui Né, o mato tá seco aí, vocês podem ver Ó, tá verde Tava verde né, agora tá seco Bateu até ali assim Aí agora tá mais ou menos Mas deu uma limpada pra caralho aqui Aqui assim ó, toda vez que eu varro aqui Um folharé É, toda vez que eu varro aqui Eu junto as folhas Coloco aqui no canto né Coloco aqui no canto Aí em seguida eu deixo secar um tempo Aí se depender da boa vontade Ou eu junto tudo Coloco no saco de lixo Ou então eu queimo Aí ó Aí fica esse monte aqui ó Aí quando é no inverno aqui galera Ficou uma porcaria isso aqui Porque esse aqui começa a encher de caramujo Foda Aí o pessoal começa a jogar lixo ó A rua começa a encher de mato ó É E aí por aí vai né Só melhora com o tempo aí É desse jeito Né E eu vou encerrando o vídeo Que eu acabei de chegar Eu tô Com a bota como é que tá aí ó Todo sujo É isso aí Encerrando o vídeo aqui Que eu acabei de chegar Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí